Fala americano, bom dia, boa tarde, boa noite, trazer um dado rapidinho aqui pra você, que são das vendas da Meteor desde o dia que ela chegou aqui no Brasil, que foi no mês de julho de 2021, ano passado, tá? E as vendas foram, um tanto, importantes no ano de 2021, porque alavancou bastante a presença dessa moto no mercado nacional. Mas antes de falar disso aí, veja se você continua inscrito aí no canal, veja também se você sempre ou alguma vez na vida foi inscrito, muitas pessoas nunca foram inscritas, continuo aqui no lado norte das Américas, falando diretamente com vocês. Vamos falar um pouquinho desses dados, porque esses dados me impressionaram um pouquinho, pessoal, principalmente por relação da presença dessa moto, que no mês de agosto foi extremamente significativa aqui no Brasil. Foram 721 motocas vendidas neste período, né? E as vendas, elas vieram em um ritmo decrescente. A gente pode ver no gráfico que está aparecendo aqui do lado. Então, por exemplo, mês de setembro, 466 motos, mês de outubro, 372, mês de novembro, 250, dezembro, 294, subiu um pouquinho. Em janeiro, que foi o mês passado, esses dados são da Fena Bravo, os placamentos das motos que são contabilizados todos os meses, esse número caiu assustadoramente para 172 motocas. E aí eu pergunto a vocês, a que se deve este decréscimo nas vendas de Meteor 350 no Brasil? Será que a moto não agrada? Será que as pessoas estão repensando para comprar essa moto, né? Devido a tudo que a moto traz aí nessa limitação na velocidade, né? E será que as pessoas criaram expectativa com chegadas de outras motos no mercado? Eu acho que tudo isso pode ser levado em consideração. Acho que todos esses são fatores fundamentais que podem influenciar nas vendas. Mas eu acho que o principal fator nessa questão da venda da Meteor 350 é exatamente o fato de que a Royal Enfield não está trazendo números suficientes de motos para o Brasil. Eu acho que tem um apelo muito grande, né? Nós esperaríamos aí que esses números se mantivessem pelo menos nos números intermediários. Porque se nós compararmos as vendas em janeiro de 2021 com a primeira venda lá de agosto de 2000, aliás, janeiro de 2022 com agosto de 2021, nós temos um decréscimo aí que ultrapassa a casa dos 300%, né? São 300% menos motos vendidas do que seriam vendidas se tivesse mantido um ritmo de crescimento na chegada dessas motos aqui no Brasil. E aí a grande pergunta que fica é o seguinte, aí, Royal Enfield, esse mercado, ele será realmente encarado como um mercado novo, como um mercado promissor, como um mercado que agrega valor à marca? Porque eu vejo hoje que uma das grandes possibilidades para a entrada da Royal Enfield no Brasil e para o estabelecimento da marca no Brasil é exatamente a Meteor 350, que está quebrando paradigmas. Esse primeiro deles é que o brasileiro não gosta de moto custo, né? Apesar de ela ser trazida pela marca como uma motocicleta custo, nós sabemos que algumas pessoas consideram que ela não tem elementos suficientes para ser uma moto custo, mas eu acho que isso pouco importa, né? Uma moto que está aí na categoria das clássicas, vintage e uma moto que está chegando com bastante qualidade aqui no Brasil, né? E as pessoas estão gostando dessa moto. Agora, a questão é a seguinte, será que a Royal está preparada para isso? Será que realmente ela vem fomentar esse mercado? Porque se ela vem, esses números precisam ser melhorados. Porque, ao que tudo indica, me parece que essas vendas caem assustadoramente, principalmente porque essas motos não chegam. Existe uma política dentro da empresa de aumentar o número de motos que são trazidas, a gente sabe disso aí, mas parece que isso está demorando demais. Eu acho que teriam sido vendidas muito mais motos se não tivessem filas enormes de espera. Agora, as pessoas estão reclamando com filas com 4, 5 meses de espera, então acaba atrapalhando todo o processo. Então, beleza, o que você acha? Deixa aí seu comentário, deixa aí para a gente, beleza? Qual que é a sua opinião sobre essa história toda, mas o fato é que os números nunca mentem, né? São uma queda assustadora de mais de 300% nas vendas. Estão vendo o gráfico aqui do nosso podcast. Então, deixe sua opinião sobre isso, eu espero que isso melhore, né? E que nós possamos realmente contar com a Meteor 350 como uma moto que vai impulsionar o mercado brasileiro dessas motos cruz custom de média cilindrada para baixo cilindrada no Brasil, beleza? Um abraço, daqui a pouco eu volto. Um abraço, daqui a pouco eu volto. Um abraço, daqui a pouco eu volto.